Eu fiz um verso pra você, você não entendeu, falou que era complicado, que o verso não era meu. Eu fiquei tão chateado, que rasguei o papel. Eu fiz um verso pra você, você não entendeu, falou que era complicado, que o verso não era meu. Eu fiquei tão chateado, que rasguei o papel. Eu fiquei tão chateado, que rasguei o papel. Tirei o ósculo, troquei por beijo. Tirei o anseio, coloquei desejo. Tirei o tu e coloquei você. Agora vê se dá pra entender. Então tá, eu te amo, vem pra cá. Caprichei demais. Eu vou piorar pra ver se melhora. Eu fiz um verso pra você, você não entendeu, falou que era complicado, que o verso não era meu. Eu fiquei tão chateado, que rasguei o papel. Eu fiquei tão chateado, que rasguei o papel. Eu fiquei tão chateado, que rasguei o papel. Tirei o ósculo, troquei por beijo. Tirei o anseio, coloquei desejo. Tirei o tu e coloquei você. Agora vê se dá pra entender. Então tá, eu te amo, vem pra cá. Então tá, eu te amo, vem pra cá. Caprichei demais Caprichei demais Caprichei demais Caprichei demais Caprichei demais Eu vou piorar pra ver se melhora Eu vou piorar pra ver se melhora Eu vou piorar pra ver se melhora Eu vou piorar Eu vou piorar pra ver se melhora 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 Eu vou piorar Obrigado.